A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É Deus que envia as chuvas e os montes faz morir Os vales resultantes de trigo faz comir Deus tudo multiplica em sua compaixão No ano de fartura coroa a sua mão Trazem aos seus altares os frutos que lhe deu E as almas da colheita por quem também morreu Os traivos já te deram e humildes com louvor E mais em vossas vidas Dei graças ao Senhor